O que é isso? O que é isso? Onde o ensaio os caras me perguntaram Se tudo bem pra mim se fosse de bom Porra, eu quero saber Se mesmo quando eu Você era uma tronca de mim Com todos aqueles pontos Se você tira 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 Se tira Se tira Se tira Se tira Traz em cima do hotel, explica tu falha Porra, porra, eu quero saber Porra, eu soube aqui Pra saber, pra saber Pra saber, pra saber Se vai ser tira, se eu sou dente de uma perição Yeah!